A CIDADE NO BRASIL O símbolo do Teu amor Faça da minha história Um quadro lindo desse vento Mostre aos meus inimigos Que eu nasci para vencer Foram as folhas No vento lembras do chão A minha alma É como as folhas das Tuas mãos Eu Te amarei Onde estiver Tu és o guia Dos meus pés Sei que Tu não me deixará Todo é Deus Na minha vida Sangra das minhas fraquezas Eu sou feito de carne aqui Choro por não ser perfeito Pois Tu me desenhaste assim Senhor Deus da minha vida Que Teu plano é me fazer feliz Só não me deixe sozinho Seja meu amigo aqui Foram as folhas Foram as folhas Eu Te amarei Onde estiver Onde estiver Tu és o guia Para os meus pés Para os meus pés Para os meus pés Sei que Tu não me deixará Já Tu és o guia 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 Na minha vida